Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cão e Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius o Canguru Pula Pula. Exatamente, rapaz, estou aqui com meu querido Alanius para poder trazer mais uma dica deliciosa para vocês aí de Streets of Rage 4, para quem quer liberar todas as habilidades alternativas aí dos bonecos do jogo sem precisar jogar com eles. Então, rapaz, se você está curioso aí, está curtindo essas dicas, deixe seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para a dica dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alanius, primeiro de tudo, cara, o que se trata essa dicasinha que a gente vai dar para vocês? É muito simples, você só precisa jogar com um amiguinho, entendeu? Você vai lá na sua lista de bonecos no modo sobrevivência, aí tem lá movimentos desbloqueados, movimentos dos personagens e tal, alternativos, você vai ver lá a lista de todos os bonecos que tem lá, que os quadradinhos estão vazios, que não tem nada liberado ainda. E aí você combina com o seu amiguinho, no caso o Alanius aqui, ele vai jogar com o Kangaroo, eu tenho o Kangaroo também, mas não tem nenhuma habilidade desbloqueada para ele, cara, eu até mostro para vocês aqui rapidão, Alanius. Ó, vamos aqui, movimentos desbloqueados, olha lá, Row, Streets of Rage 3 aqui, não tem absolutamente nada para ele. Então, bora voltar aqui de novo, vou até chamar o nosso querido Alanius mais uma vez. E é só isso, cara, que você precisa fazer, você só precisa jogar com um amiguinho e combinar com ele. Ó, eu não liberei habilidades de tal personagem, pega ele para a gente poder jogar enquanto eu jogo com o outro que eu também quero liberar habilidades. E no final das contas, conforme a sua evolução no modo simulação aí, você vai liberar habilidades dos dois personagens. E se o seu amigo não tiver habilidades liberadas do que você está jogando, ele também vai ter essas novas habilidades aí no final da parada, entendeu? Mas, é o seguinte, você não precisa somente jogar com um amiguinho, não. Você pode jogar no modo online, que é o que a gente está fazendo aqui. Normalmente a gente encontra algumas sessões criadas do modo sobrevivência lá, você joga com um cara aleatório, que se ele estiver jogando com um personagem que você não tem habilidades, também dá na mesma, né, Alanius? Exatamente. Vamos lá, deixa eu só... O lance do jogo é o cooperativo. Vamos cooperar com todo mundo aqui para ser feliz. A única coisa que eu quero mudar na minha Blaze é só esse primeiro ataque aqui, só isso. É só o que precisa. É só o que necessita, rapaz. Essa bichinha é cabulosíssima aqui, só nisso. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós vamos jogar um pouco do modo simulação aqui, galera. Obviamente não todo, porque a gente pode ficar aqui muito tempo. E a gente vai encerrar aqui, né, propositalmente e tal, para vocês verem lá que a gente ganhou um pouco de experiência ou até mesmo liberou essas habilidades. A Alan já está pulando em cima de todo mundo ali, virando de ponta cabeça, meu Deus do céu. Os ataques mó estranhos. Pega aí, Alanius, qualquer coisa aí. Vamos lá. Vamos lá, de buenas. Passando aqui para o próximo nível. Modo simulação deliciosa desse jogo, viu, mano? Falar com você. Nossa. Cara, isso aqui é gameplay para a vida inteira, na moral. É. É gameplay infinito, cara. É. O treco não termina, entendeu? Nunca. Mano, esse cara até frontal da Blaze. Boa habilidadezinha boa, viu? Nossa, cara. É esse daí, aquela rolada do Axel. É. Eu achava que a roladinha... Eita, você pausou o jogo aí, mano? Não, ele sai sozinho. Não sei o que está fazendo isso. Não, relaxa lá. Deixa eu botar um HP, deixa eu botar um veneninho no meu blitz. É. Agora já era. Esse blitz da Blaze, meu amigo. Quando você coloca muitos perks diferentes nele, a bicha vira uma monstra. Nossa. Já é naturalmente com esse negócio, saca? Mas com esse negócio com perk aqui... Nossa senhora. Caramba, Lance. Tá doido? Não sei nem encostar nos caras. Au, au, au. Mano do céu. Para de me chutar, irmão. Mano, esse canguru bate muito, na moral. Ele bate mesmo. Caramba, eu estou tentando sair desse barril aqui para não tomar porrada dele. Ai. No final das contas, acabei tomando choquinho. Que maravilha. Toma aí, cambada. É isso. Opa. Para chamar um amiguinho, hein? Opa. Vamos chamar um amiguinho. Opa, tiozão. Chamar um amiguinho nesse jogo aqui é bom. Ó, Lance, você está com o HP um pouquinho mais baixo ali? Nem tinha visto, mano. Vamos lá. Não estou não. Porque a partezinha preta ali está um pouquinho maior do que o da Blaze, está vendo? Ai. Ai. Toma. Nossa, era só até apertar da parada ali. Não, não. Cala a boca. Nossa senhora, mano. Parece um metralhador esse jogo da Blaze. Olha isso, mano. Está indo rápido, né? Está doida, mano. É só o que a gente precisa. Rapidão, rapidão. Ó, sandubão aí. Tá o boss ali, ó. Vamos lá. Partiu. Partiu, partiu. Bora mais uma fazinha de simulação. Eita. Maria, olha esse fogo, mano. Ixi, essa parte aqui é zoada demais. Ah, mas com essa boneca que joga o povo longe, meu amigo. Olha lá, ó. Ai. Só foi falar que foi mal, Floyd. Desculpa, mano. Ai. Não, velho. Não, velho. Mano. Esse negócio aqui. Ai. Não. Não. Meu Deus, esse fogo, mano. Matinho, ajuda a nós. Nossa, velho. Esse bichinho. Vou falar com você, viu? Ai, eu vou morrer. Ô, Freud. Eu morri. Caramba, Lannis. Ele morreu? Mateu o Freud. Mateu o Freud. Está de boa. Ótimo. Ué, ele ficou... Que isso, cara? Ele ficou saltitando igual um trouxa ali, velho. Após uma morte. Vamos lá, Lannis. Opa, eu peguei o G. Vamos para a próxima fase. Ué, esse palhacinho continua? É, ele fica até o fim da fase. Ah, porra. Mas, caramba, que da hora. Eu achei que ele sumia depois de um tempo. Não. Ou ele fica até o fim da fase e alguém mata ele. O problema é que eu não vi ninguém matar até agora. Não, e ele é chato, esse bichinho. Você lembra, né? Quando ele começa a bater com esse chicote, meu amigo. Envenenado aí, minha filha. Coitado. Ele estava apanhando ainda. Essa Blaze tem uma metralhadora no braço, fi. Hein, mano? Você é louco. Você está doido. Bichinho começa a metralhar e já era. Olha, Lannis. Combina com você. É um pulo duplo aí, ó. Tu é um canguru aí, ó. Vamos lá, então. Ó. Uh, aí, ó. Tá vendo? Combinou mais, ó. Pega esse aí também. Vambora. Vamos para a próxima fase aqui. Ó, daqui a pouco a gente encerra aqui a simulação proporcionalmente. Porque aí já deve liberar pelo menos a primeira habilidade dele. Ah. Ai, ai. Porque se a gente for jogar aqui, meu filho, a gente vai até amanhã. Ai. Nossa senhora. Que combada que esse bicho tomou, fi. Errei. Tomou aí na sua traseira, filho. Vamos lá. Pegar estrelinhas aqui para nós. Peguei ela antes. Peguei. Ih, faltou um saquinho de dinheiro. Money. Money, money, money. A gente desperdiçou um grano assim, mano. Que absurdo. Cara, essas fazinhas antigas são muito boas, né? Na moral. São, são. São. E com os inimigos antigos ainda, mano. Não é? Vou falar. Tem uns inimigos antigos que costumam ser mais chatos que os novos, viu? Será que é verdade, viu? Nossa senhora. Alguns que eles não refizeram para esse Streets of Rage aqui, que aparecem nesse classicão. Meu Deus do céu, amigo. Ah, é assim? Ai. Cretina. Beleza, vamos lá. Pega do lado de cá aqui, ó. Hum? Você fala que ia pegar aqui? É. Eu ia pegar tudo aí. Ah, beleza. Vamos lá. Pronto. Esse britozinho aqui é o que? De segurar? Show. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Simulação o que? Faz o que? Dez? Oito. Faz oito. De boa. Vamos lá. Acho que depois desse boss aqui já está de buena, já. A gente deve liberar pelo menos uma habilidade do Canguruzinho. Olha o Adam. Chato pra caralho. Ai, ai. Ai, me esmagaram. Ai, me esmagou de novo. Para de me esmagar. Nu? O bicho morreu rápido demais? Nossa senhora, irmão. Ai, Alainz, pega aí. Você usa muito essas paradinhas. Ó, na próxima, então, a gente morre, é isso? É. Vamos só passar mais uma fasezinha e a gente morre. Uhum. Que ilusão de ação. É, morreu por querer. Mas faz parte. Tem que mostrar o... A XPzinha lá pra galera lá, o negócio como aumentou. Da Blaze não vai aumentar nem pra mim, nem pro Alainz, porque nós dois já liberamos tudo dela. É. De verdade. Ai, ai. Nossa senhora, essa mulher, mano. Vem cá, fiota. Vem cá, então. Você precisa aprender. Você precisa aprender, fio. Essa apanhou. Vamos lá. Vamos gastar essa merda. Puf. Toma. Vai, volta aí pro negócio. É pra você tomar mais choque. Essa música é muito boa. Ai. Essa senhora. Que isso, mano. Tá beleza, hein? Ai. Olha, tipo. Que socão, mano, que eu domei. Ué, irmão. Como é que funciona aqui esse negócio? Você tá dando esse socão na gente assim, irmão. Porra. Aí, ó. Beleza. Mais um aqui pro Brits. Vamos já gastar aqui, ó. Beleza. Aqui, eu já tô com o HP baixo aqui. É só tomar uma porrada. Ó, Alain. Não morri. Não morri, não. Você tem que gastar seu HP. Ai, Deus. Vamos lá. Próxima porrada que a gente tomar, gente. Que a gente morre. Pra gente poder fechar a simulação. Bom cenário pra galera. Vamos lá. Eu não vou deixar ninguém me matar, não. Não, já foi. Não consegui. Eu tava subindo no bagulho e segurei a mulher ali. Ó, olha só que interessante agora, pessoal. A gente terminou, ó. Aí encheu ali o da... Mostrou Blaze, mas mostrou a foto do Canguru. Mas, acabou não liberando a habilidade porque faltava mais um pouquinho. Mas se a gente voltar aqui, ó. Esperar o Alanis apertar o X aí. Ó, se a gente vier em movimento desbloqueado, por exemplo. Ó, lá, ó. No início do vídeo, a gente mostrou pra vocês o quadradinho aqui, ó. Do Canguruzinho. Ele tava totalmente vazio. Agora ele já tá praticamente cheio, ó. Ou seja, eu nem precisei jogar com ele. Mas já liberei um pouco aqui dessa habilidade inicial dele aqui do primeiro Blitz, né. Pra gente poder depois modificá-la à nossa vontade. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho de mais essa dica. A gente jogando também um pouquinho aqui em Co-op Streets of Age 4. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando do jogo aí também, dessa DLC. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou, se vocês vão olhar da roupinha esquerda e direita. De cada um de vocês, até mais. Vamos! O que é isso? Tchau, tchau.